Olá pessoal, bem-vindos aqui no canal do casal abençoado da Avon e no canal Andréia apaixonada por animais. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre cuidados com a pele, cuidados diários que a gente deve ter com a nossa pele para manter a nossa pele saudável. Eu já estou aqui com o meu rosto lavado, vim sem make nenhum, porque se eu tivesse de batom ou de sombra, iria atrapalhar para mostrar para vocês como eu faço. Então, para começar, eu lavei o meu rosto com esse sabonete líquido aqui que eu uso, amo, super recomendo, tá? Deixa a pele super macia, eu uso ele duas vezes ao dia e ao dia de manhã e uso à noite, ok? Então, eu super indico, lavei a minha pele, sequei com papel toalha e agora a gente vai começar o passo a passo dos cuidados com a pele diurno. Depois que a pele está bem limpinha e seca, a gente vai começar a tonificar. Eu uso esse produto aqui, tá? Você pode usar a marca que você quiser, mas eu recomendo que você use um tônico também, faz muito bem para a pele. Então, é simples, você vai pegar um algodão e você vai passar esse tônico na sua pele, já limpa e seca, tá? A pele precisa estar limpa e seca. Você vai aplicar, tá? Não precisa ver muita coisa não, ok? Aplica em todas as partes do seu rosto. Você aplica também no pescoço, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar só o tratamento aqui no rosto, mas você tem que levar também para o pescoço, ok? Então, você vai passar o tônico e agora, depois que a gente tonificar, a gente vai começar a aplicar os produtos que são necessários. Agora, a gente vai aplicar o primeiro produto. Eu uso esse retinol aqui, tá? Esse retinol, ele pode ser usado de dia e de noite. Cuidado quando você for usar retinol, porque tem uns que são de uso apenas noturno. Esse aqui é liberado para usar de dia e de noite. Então, vou aplicar ele. Assim. Amo esse retinol aqui. O cheiro dele é maravilhoso. Só aplicando assim, espalhando sempre, puxando para cima, tá? Sempre para cima. Sempre, 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 sempre. O alto. Passa também aqui, ok? Aqui também. Passou, ok? A pele absorve rapidinho. Agora, a gente vai para o outro passo. Depois desse aqui, a gente vai para o segundo passo. Agora, a gente vai aplicar esse cérum aqui, tá? Ele é três em um. Vitalina C, rosa mosqueta e aço e alorúmico, tá? Muito bom. Amo esse cérum. Amo. Amo de paixão. Lembrando que tudo isso é para fazer no pescoço também, tá, gente? Não esqueça. Muito pescoço. Ok? Espalha bem o cérum. Sempre puxando, sempre puxando, gente. Sempre para cima, para cima, para cima. Não se esqueça disso. Sempre para o alto. Nunca se esqueça também dessa região aqui, tá? E essa aqui também. E é o bigodinho também. Tudo. Para falar a verdade. Nunca se esqueça de nada. Todas as partes do rosto precisam estar com o produto. Bem distribuído. Depois do cérum, a gente vai para o outro produto. Agora eu vou aplicar esse creme aqui, tá? Eu amo esse creme aqui. Valorial. Amo, 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 amo. Esse aqui eu posso usar de dia e de noite. Esse aqui, tá? Então, vou mostrar para vocês como que ele é. Olha a embalagem dele. Linda, né? Olha como ele é por dentro. E aqui eu venho e aplico com a espátula. Aqui. Aqui. Vou espalhar. Ui, espalhar aqui. Espalhar. Olha. Olha como a gente faz. Rosto todo. Olha. Está vendo? A pele já vai ficando diferente. Uma outra textura. Depois desse creme aqui, vamos para... Depois desse creme aqui, vamos para o outro produto. Gente, esse produto aqui é imprescindível. Principalmente para quem trabalha na rua, como eu, né? Eu fico exposto o dia inteiro à poluição. Poluição. Muita poluição, principalmente de carro, né? Aquelas fumaças que os carros, que os ônibus liberam. Então, esse antipoluição aqui é imprescindível. Eu não posso ir para a rua sem ele, tá? Eu amo esse creme aqui. Ele é... Sem ele não dá para sair. Eu não saio de casa sem esse creme. Não sai, não dá. Eu faço... Que ele cria uma camada que protege a minha pele das agressões da poluição. Entendeu? Então, eu super indico que vocês também usem esse creme. Ou de qualquer marca. Eu estou falando esse, mas a marca que tiver aí. Tem várias marcas de creme antipoluição. Eu uso essa daqui. Super indico. Eu uso de montão. Não saio de casa sem esse creme aqui antipoluição. E para finalizar, sem esse aqui que eu não saio de casa mesmo. Pode estar caindo tempestade. Mas eu faço tudo isso que eu mostrei aqui. Eu faço e finalizo com esse aqui. Que é o bloqueador solar. Eu uso esse de 70, tá? Amo. Amo. Sempre que acaba, eu compro outro desse aqui. Amo. Tá? Amo, 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 amo. Amo e uso. Sem medo de ser feliz. Porque isso aqui é essencial para a gente sair no solo. Bloqueador solar, tá? Esse é de 70. Vou espalhar. Vou espalhar. Vou espalhar. E... E... Espalhadinho. Para a pele ficar bem protegida. Porque a minha pele está protegida da poluição e do sol. Todos os dias faço esse tratamento. Pronto. E assim ficou minha pele. Já estou de um jeito. Agora eu posso fazer maquiagem, tá? E posso sair sem correr risco nenhum da minha pele ser agredida por poluição ou pelo sol, tá? Então eu recomendo que você aí também use esse tipo de produto na sua pele. Sua pele que já está madura. Como a minha pele já é uma pele mais madura. Você que tem a pele mais jovem também já começa a se tratar antes, né? Cuidar da pele antes. Que é muito bom, tá? Então assim que ficou a pele. Está dando para ver? Legal? Uma pele bem hidratada, uma pele bem cuidada e protegida contra as agressões do sol e da poluição. Gente, obrigada por você ter assistido esse vídeo completo. Se inscreve no canal, já se inscreve, já curte, já compartilha. Vem, pessoal. Vem. Pessoal do canal Andréia, apaixonado por animais. Vocês são tantos, tantos, tantos. Graças a Deus que eu li. Mas, galera, estou sentindo falta de vocês lá no canal do casal abençoado da VAM. Se inscreve lá também, se você não está aqui no casal do canal Andréia, apaixonado por animais. É de graça, para dar aquela força aí, tá bom? E você que não é inscrito ainda em nenhum, nem no outro, dá aquela fortinha se inscrevendo nos nossos dois canais, tá bom? Deus abençoe a todos, voltem sempre. E até os nossos próximos vídeos.